no vídeo de hoje eu vou estar falando para você sobre o cartão credicar zero e já vou te adiantando que se você está procurando um cartão sem anuidade o credicar zero pode ser o cartão feito para você assista esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões meu nome é mariana e este é o canal aprendendo juntos agora vamos para o que interessa você né solicitando o seu cartão ele chegando na sua casa você vai estar baixando o aplicativo do credicar zero na Play Store e após fazer aí a sua senha essa imagem que você vai ter logo de cara te mostrando a data né do seu cartão então é essa apresentação que você vai ter aí ó já informando o cashback né que tem opção de cashback iPhone para sempre indicar amigos também você tem opção de cartão virtual e aí ó você pode consultar suas compras recentes o aplicativo ele é bem transparente você consegue né ter uma visualização aí bem fácil das suas compras do que você vai ter parcelado e esse daí ó são os nossos serviços disponíveis para você parcelar fatura você pode tá parcelando a fatura do seu cartão né você pode tá gerando aí o cartão virtual renegociando o seu pagamento né é crédito pessoal aumento de limite você pode solicitar o limite é um aumento de limite né pelo próprio aplicativo você não precisa ir até o banco o que gera aí uma facilidade na vida do ser humano que hoje em dia todos nós queremos praticidade e se você também gosta de praticidade não gosta de enfrentar a fila de banco o credicar talvez tenha sido feito para você e aí ó mais um pouco dos serviços disponíveis Google Play recuperação de senha aviso de viagem indicar amigos meus cartões aprovados desbloquear novo cartão aviso SMS né tudo isso você pode fazer através do aplicativo você vai desbloquear o seu cartão pelo aplicativo não vai precisar né tá ligando para o banco nem nada recuperando sua senha caso tem algum problema é tudo muito fácil eu digo isso porque eu utilizo o credicar zero e nunca precisei aí a banco até porque o credicar foi feito para isso né para você não ir até a agência Itaú zero mais cashback para quem gosta de cashback o Itaú tem essa opção aí para você né tem uns desconto aí né vai variar de de parceria para parceria sua fatura mais barata com zero mais cashback 1% total nas novas compras com o credicar voltam para você parceiros turbinado as compras feitas no site dos nossos parceiros devolvem ainda mais olha só e tem o valor do Globoplay 8% né o Submarino 3% né parceiros turbinado a porcentagem apresentada de cashback dos parceiros já é o valor total bônus mais um padrão então tem aí né a porcentagem de cada um dos parceiros né oito por cento né a maioria aí tá com uma porcentagem né um valorzinho alto né 8% 5% né 3% do boticário e eu dora 3% aí vai variando né se você tem interesse no cashback se você tá acostumado a usar aí né essas opções aí dos parceiros então talvez você vai ficar interessado com o cashback eu particularmente não uso o cashback porque eu não uso muito meu cartão de crédito né mas para quem usa talvez seja uma boa opção então vamos dar continuidade aí ó como funciona primeiro é só solicitar a ativação do seu zero mais cashback ou seja não vai vir automaticamente o cashback você vai escolher se você quer ou não a opção de cashback ativo na fatura do seu cartão segundo após a confirmação suas novas compras passam a acumular créditos terceiro em até cinco dias após o vencimento e pagamento da fatura seus créditos são liberados quarto você faz o resgate pelo aplicativo a qualquer momento e seus créditos viram descontos na fatura aberta do seu cartão né viram descontos você não vai pegar esse dinheiro na sua mão a eu vou ter o cashback em dinheiro em mãos vou sacar no na no caixa eletrônico não ele vai vir como desconto na fatura do seu cartão o que não deixa de ser né o dinheiro voltando para você de fato porque ao invés de você pagar mil reais da fatura se sua fatura chegou ao total de mil reais vamos dizer aí que você pague metade então se você já utilizou bastante você tem bastante estorno de cashback você vai ter um grande desconto na fatura do seu cartão 5 o melhor é que você tem liberdade para ativar e desativar quando quiser se você quiser tá experimentando você vai lá ativa usa durante um dois três meses vê lá se compensa para você se não compensa você vai lá e desativar e tem aqui embaixo o informação é 13 reais a ativação do cashback né não é totalmente de graça né não é simplesmente eu vou gastar e vou ter um estorno aí uma porcentagem não você vai estar pagando por esse serviço por isso que tem essa opção aí de você querer ou não querer né então você vai vai julgar aí o a seu critério aí resgate quando posso resgatar meus créditos seus créditos são liberados em até cinco dias após o pagamento da fatura fechada assim que eles forem liberados você resgata a qualquer momento pelo aplicativo é rapidinho então fique ligado se você antecipar o pagamento da fatura os pontos só serão liberados depois que ela fechar então ligado aí como eles já falaram já falaram fiquem ligados e como posso usar meus créditos você usa como um desconto na fatura aberta do seu cartão quanto posso resgatar por mês você pode resgatar até 500 reais por mês então você pode juntar e até 500 reais de desconto na fatura do seu cartão lembre-se que esse limite é por pessoa e não por cartão desativação não quero mais como faço para desativar diretamente no aplicativo ou chat mas a hora que você quiser né uma coisa que é bem legal que tá tudo assim as claras aqui né tá tudo informando que você vai ter o que você não vai ter o seu direito né a opção de sim ou não quer ou não quer então tá tudo bem claro né eu pelo menos eu eu acho que sim né também tem outras opções lá de você ver sobre taxa de juros mas como nós já sabemos né pessoal todo cartão tem juros né e juros não é uma coisa boa de se pagar então se você não quer pagar juros se você não quer virar uma bola de neve não atrase a fatura do seu cartão não fique parcelando aí compras parcela em cima de parcela então se organiza aí no seu orçamento né então se você gostou desse vídeo se você gostou dessa apresentação se ela te ajudou de alguma forma deixa o seu like e ative o sininho de notificação se inscreva no canal se você gostou do vídeo e deixe um comentário né eu vou ter um prazer de estar lá respondendo o seu comentário e é isso aí até o próximo vídeo né eu pretendo voltar aqui falando também sobre mais sobre o credit card zero e vou estar falando sobre o cartão virtual mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo para esse vídeo não ficar muito longo um beijo fique com Deus até o próximo vídeo